Vou mostrar agora um dos episódios mais chocantes, testemunhados por gente preparada, treinada para o testemunho, para a observação, para não se deixar iludir por percepção, e que tiveram um encontro com algo tão inusitado, tão chocante, mas que os superiores deles, não podendo negar o que tinha sido, tentaram silenciar ao máximo o que houve, e os fizeram assinar pactos de silêncio para o resto da vida. É, cara. Não foram um nem dois, mas várias dezenas de militares americanos, numa base da OTAN, na Inglaterra, no intestício entre Natal e Réveillon. Então, há décadas atrás, no auge da Guerra Fria, com bombas para explodir para todo lado, e as potências em estado de alerta e vigilância, de repente chega algo que eu já mostrei aqui há dois anos atrás, mas repito agora outra vez, apenas para você pensar o seguinte, você ouvindo o testemunho dessas pessoas e vendo essa história, em que situação você se coloca? Daqueles que dizem, se fosse em relação à morte de alguém, se essas mesmas e todas as pessoas estivessem falando sobre pedofilia, eu creria. Se estivessem dando o testemunho de que Jesus curou uma pessoa num culto, eu creria. Se estivessem dando o testemunho acerca do fato de que um milagre aconteceu e um cego viu, numa reunião de oração que eles frequentavam na base, eu creria. Mas dizerem que viram um objeto voador não identificável caiu naquela categoria, na qual, mesmo que todo mundo veja, eu não creio. Até mesmo se eu vir, eu não creio. Tem coisas que ficaram nessa categoria. Eu quero saber se existem coisas na sua mente que recaem nessa categoria. Do não importa quem dê testemunho, quantos sejam, a veracidade, a concreção, e nem se tampouco você mesmo vir. Você ficou tomado de um delete essencial em relação a não deixar aquela percepção tomar espaço. Eu não me refiro apenas ao que vai ilustrar o que eu estou dizendo, que tem a ver com objetos voadores não identificados. Eu estou falando em relação a qualquer outra coisa. Tem gente me vendo aqui, que admite a verdade, que discerne, que sabe tudo isso, mas foge, 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 como quem foge de dizer que viu um OVNI. É. Eu virei o OVNI de vocês. Eu vejo, me mandam textos e textos e textos meus, que eu escrevi, que estão em frases aqui e ali no Facebook, ou em textos maiores, de artigos. Aí tem gente que prepara coisas. Eu vejo que é um texto meu, mas não assinam de modo algum, porque se puser a minha assinatura, o texto vira OVNI. Muda a visão. Muda a visão. Muda a visão do texto. É. Eu me tornei um OVNI do óbvio. É. Dois ou três já não vão te estimular. Já não vão. Não vale. Nem milhares. Já não vale. Nem milhares. É. O que quer que aconteça aqui, lembra? Com a história da Cláudia, quando ela começou a contar, e todo dia era aquele desmonte que o Espírito Santo foi fazendo. Sim. É chocante que nós ficávamos perplexos aqui, de ver o que ia acontecendo. E o pessoal lá dizendo, isso deve ser a produção inventando. Está montagem. Deve estar criando. É. Deve estar, se tivéssemos sem Nelson Rodrigues para fazer aquela produção. E trabalhando com muita antecedência. Porque, meu Deus, eles não podiam crer. Caiu numa categoria que está para além do cego veio o surdo ou viu. É. Pastores corruptos foram desbancados. A miséria do pecado entranhado mais do que em Tiatira e em Pérgamo. Em milhares de pessoas foi tudo desenraizado. E aonde abundou. A desgraça superabundou. A maravilha da graça de Deus. Foi tão chocante que virou OVNI para alguns. VNV TV. O canal é você. O VNV TV. O VNV TV. Obrigado.